Oi, meu nome é Alessandra Candini, eu sou terapeuta holística. Acabei de participar do curso Coaching Quântico aqui em Boston, com o professor Wallace Lima. A primeira coisa que eu tenho a dizer é muita gratidão, porque é muita informação. Eu tive muitos insights através dessas informações, e principalmente pela vivência, porque tem muitas técnicas e principalmente as meditações são maravilhosas. Então, quando eu fiz as meditações, eu tive muitos insights. Então, assim, foram muitas fichas caindo. E assim, só tenho muita gratidão pelo curso, e eu recomendo, maravilhoso. Um beijo!